Buu gente, apareci hoje aqui pra mais um vídeo, vou me transformar como vocês viram aí no título na Ariel Negra, essa peruca ela não é nem tão ruiva assim, ela é com castanho, quase um oiro mas né, ela parece um pouquinho ruiva nos vídeos, então resolvi me transformar na Ariel Negra gente, ó, fiz uns cachinhos aqui nessa peruca que é lá da Irresistible Me e agora eu vou fazer uma maquiagem bem sereística, pegar minha roupa mais sereística que tem ali e vou me transformar na Ariel Negra, então vamos lá comigo fazer essa maquiagem tcharam, pessoal, não sei nem se tá focando essa droga, essa câmera vou começar fazendo as minhas sobrancelhas, né gente, vou fazer uma maquiagem bem sereística aqui então vou fazer essa minha sobrancelha que eu odeio não ligue que vai ter muita criança falando aí no fundo do meu vídeo e tudo quanto é barulho então se você não quiser assistir, não quiser ver esse negócio, você vai e logo sai do vídeo porque vai ter muito barulho aqui nesse vídeo né, não sei se essa câmera tá focando no meu Brasil, hoje tá tudo bugado na minha vida vou fazer minha sobrancelha, ela tá sendo a sobrancelha mais avermelhada, né gente mas né, mais ruiva, mas mesmo assim, né vou fazer minha sobrancelha aqui do meu, do meu, this now way, do meu jeito, tá então vou aqui corrigir e volto, porque eu sei que vocês não gostam da minha sobrancelha, então não vou colocar aqui eu fazendo ela nossa, que bosta pronto minha gente, sobrancelha devidamente aqui preenchidas agora eu vou passar um primerzinho, esse primer é da Top Beauty né, eu gosto muito dele porque, né, meus poros aqui tá quase gritando meus poros estão querendo aparecer, tá querendo mais aparecer do que essas pessoas que não aceitam a nova Ariel Negra, né gente vim logo fazer essa make, né da Ariel Negra sabe o que eu acho desse assunto? que a Disney não quer representar nós negros, ela só quer dinheiro e nós, claro, estamos muito felizes, né, com a com a repre... com a representi... com esse negócio aí de representar aí a gente fica muito feliz mas a Disney, a Disney preconceituosa ela só quer money, money, money e os preconceituosos de verdade não aceitam, né não aceitam uma Ariel Negra, né agora eu vou passar uma base aqui, deixa eu ver aqui a base que eu vou usar prontinho, gente achei uma base aqui vou usar essa base da... da diversa a cor dela, gente eu vou colocar tudo aí na descrição, viu eu vou lembrar de colocar é a cor 600 que é a base mais escura, gente quase não tô achando base escura pro meu tom de pele, gente tá difícil, tá difícil achar base pro meu tom de pele, gente sempre acho, mas é mais claro um pouquinho do que meu tom essa base aqui mesmo ela é um pouquinho mais clara do que meu tom fazer uma make rápida que eu ainda tenho que ir ali na lotérica pagar boletos, né base devidamente aqui passadinha, né gente que roupa é essa minha roupa de ficar em casa, gente que eu tô aparecendo aqui pra vocês agora eu vou fazer a iluminação passar o corretivo contorno e iluminação até que enfim achei um contorno pra pele negra porque vocês sabem, né gente que parece que só tem negra de pele clara porque eu de pele escura aqui não acho nada pro meu tom de pele isso é muito, muito ruim, gente aí eu consegui achar um contorno da Ruby Rose até que fim Ruby Rose fez alguma coisa que preste e o contorno achei o contorno pra o meu tom de pele, gente é sério nenhum contorno que eu passava assim ficava cinzento esquisito achei um que preste, né aí eu vou usar essa cor mais clarinha aqui fazer um triângulo invertido aqui pra fazer a iluminação não ficar com a carinha de rica de rica não tem que ser de sereia passa aqui no nariz pra ficar com o nariz de mentira da Ariel, né passa aqui no meu bigode e agora eu vou fazer no contorno, gente caramba a câmera faltou a memória aí eu tive que apagar um monte de coisa voltei vou usar essa cor aqui que até que fim como eu falei achei pra fazer a iluminação aí eu passo aqui do lado pra ficar com a carinha fininha carinha de Ariel uma Ariel negra, gente passo na testa pra diminuir e logo agora vou esfumar vou esfumar e volto aqui já tudo esfumadinho bonitinho pronto, pronto, pronto agora pra tirar esse brilho, né tirar essa cara de óleo a gente tem que sei lá, né aí eu vou usar esse pó banana da Max logo, vou pegar uma esponjinha assim que eu achei mais fácil de aplicar e vou passar ali esse pó só na área de iluminação, tá gente aqui eita inclusive marcas me notem, viu porque menina tô precisando de maquiagem eu sou a única blogueira que não ganha nada de maquiagem não ganho nada então marcas e eu passo aqui também pra deixar a carinha mais fininha só depois esfumar bastante que até isso aqui é difícil de achar eu acho que um pó mais amarelo ficaria mais legal agora, né gente pra tirar o excesso tirar esse pó aqui pra não ficar uma cara meio branca uma cara de Ariel da outra era porque a nova Ariel é negra eu vou usar esse pó que é da minha cor pra tirar o excesso sabe pra não ficar marcado se eu deixar muito tempo fica muito branco aí eu vou tirando todo o excesso do pó agora eu volto passando esse pó aqui nas áreas onde eu não passei o pó banana pra iluminar que é aqui agora eu vou fazer os olhos The Eyes vamos pros olhos de uma ampliada aqui pra vocês olharem direcinho a minha pele vou começar com essa paleta que eu tô amando que é da Ludurama e vou começar com essa cor aqui que eu vou misturar depois com um verdinho que vai ficar show, show do bolice bem serística já que é uma nova versão a gente quer uma maquiagem que fica bem linda na nossa pele na pele negra mais pele negra né gente porque a gente pensa que só tem um tom as marcas pensam que só tem aquele tom clarinho aquele tom bem Beyoncé e não esquece da nossa corretinha tá gente em seguida gente vou pegar esse verde aqui dessa paleta mais velha que a Terra e né vou passar aqui junto com esse essa cor que eu passei é uma mistura bem doida uma make serenística gente eu acho que esses dois tons iam ficar legal né eu procurei uma paleta ali que tinha vários tons coloridos mas eu sumi né sumi não quero procurar porque se eu procurar eu xingo e se eu xingar eu me estresse se eu me estressar a maquiar isso é uma bosta volto com a paleta da Ludurana e venho nessa corzinha aqui essa coral da uma cuspida pra ficar forte essa cor aqui ó acho que é coral laranja não sei ver se vai dar certo né e coloco aqui ó ó gente agora gente ficou assim né vou usar um glitterzinho né pra ficar mais serenístico ele é um glitter que eu acho que vai ficar bem serenístico tem várias cores nesse glitter tá vendo aí eu vou passar aqui vou passar uma colinha pra ajudar eu não tenho cola de glitter então vai cola de cílios mesmo aí eu vou passar aqui a cola de cílios bem aqui ó eu esqueci que eu ia usar glitter e fiz a pele primeiro gente vai cair tudo 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 em cima da pele prontinho 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 gente agora vem com aquela primeira sombra né que a gente pegou a primeira sombra que a gente esfumou e passo aqui embaixo na linha d'água na linha aqui do olho embaixo do olho agora vem também com o verde também que a gente usou dessa paleta mais velha que tudo e passo ali também não cobre muito o não é pra cobrir muito o outro que a gente passou tá pronto agora eu vou colocar os meus cílios e apareço aqui diva 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 serístico uh botei os cílios até aqui ó secando ainda tá meio mole e né prontinho vou colocar só um iluminadorzinho aqui e vou escolher um batom batom achei esse aqui da queen que eu acho que é bem serístico aí coloca um gloss por cima não achei o gloss mas achei esse negócio que é uma sombra mas vou passar assim mesmo né vocês podem passar na boca mas se não puder eu não vou saber pronto gente pronto olha essa Ariel aqui gente ó na Ariel toda da cacheadinha né os cabelinhos né bem serístico agora eu vou procurar uma roupa pra ver se eu tenho alguma roupa né pra não ficar com essa camiseta camisetão aqui vou procurar uma roupa bem serística acho que eu não vou achar não né mas vou atrás ali de uma roupa bem serística o cabelo tá inchado porque é uma lace gente aí o meu cabelo eu tentei esconder meu cabelo embaixo mas não deu certo né não consegui esconder meu cabelo então vai ficar assim ó uma Ariel bem cabeçuda bem água na cabeça procurar uma roupa então gente eu não achei nada serístico aqui no meu no meu no meu guarda roupa então eu vou mostrar aqui as roupas que eu tenho aqui que eu achei que ia ficar legal né gente porque eu não tenho nenhuma roupa serística tô toda serística não tenho nenhuma roupa serística mas eu vou mostrar aqui o que foi que eu achei aí vocês depois vão me dizer aí embaixo se eu escolhi direito porque só tenho essa aqui não tenho nada brilhando nada assim seria mas eu dou um jeito vou mostrar aqui pra vocês eu pensei em usar esse biquíni é bem serístico olha e essa saia que tem mais 200 anos acho que não sei ou essa saia aqui ó esquisitíssima velhíssima tem esse daqui também e eu queria o daqui como vai parecer uma escama esse vestido eu ia fazer ele de saia não sei como mas eu vou vestir e volto vou ver no que no que vai dar nessa loucura então gente eu peguei aquele vestido e botei assim tá pra fazer tipo uma saia não ficou nada sereístico gente mas foca na maquiagem que a maquiagem tá mais sereística eu gostei agora eu vou mostrar um close aí bem Ariel Negra Nova Era 2018 e não liga pra bagunça do meu quarto tá agora eu vou dar eu vou dar Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então gente, o vídeo de hoje foi isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Muito doido, muito maluco De eu me transformando na nova Ariel negra Então já deixa sua curtida aqui Se inscreve aqui no canal se tu for nova Achou meu vídeo assim por acaso Se inscreve no canal Então é isso, tchau, até o próximo vídeo